E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ian e galera, dessa vez eu tô aqui pra mais um vídeo de parkour, galera. É isso aí, eu não desisti de fazer vídeo de parkour, mesmo que vocês não acreditem. Então vamos lá pro vídeo, vamos embora. Já começa aqui, tomara, e depois, Zack Gamers. Hum, olha só, bem feito o mapa, gostei galera. Muito bem feito. Ah tá, ainda bem grande no escuro. Corre. Ah, tá fácil. Nossa, tá fácil. Ela vai morrer. Mas isso é difícil, amigos. Tem mob, tem mob, tem mob, cai. Cai. Ai meu Deus, já fica com um coração aí, é demais. Aí é muita a pé, né galera? Famoso a pé. Apelação. Vamos chegar lá agora. E, ah, não. Começou, começou. Não errar tudo. Começou a errar tudo, né, seu retardado. Já começou a errar tudo. Boa. Corre, 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 corre. Corre. Vamos embora. Ai, meu Deus. Meu Deus. Vai. Boa. Será que ele vai cair? Não. Meu Deus. Será que ele vai cair? Não caiu. Lala, não caiu. Burro demais, hein? É burro demais, hein, filho. Corre. 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 Corre, seu filho da mãe. Corre, logo. Corre, corre. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Opa, sem parar. Agora corre. Não. Eu nem vi que tinha ali no meio. Meu Deus. Ai. Meu Deus. Vai logo. Vamos logo, vamos logo, vamos logo. Vamos logo, vamos logo. Ai, meu Deus. Eu começo a dar mais... Ah, não. Vocês estão vendo, né? Ai, galera, não. Burro caiu. E eu morreu. E eu também. Ai, merda. Eu odeio quando ficou no coração, velho. Eu odeio isso. Meu Deus do céu. Ai, galera, eu sou muito ruim no parkour. E vou dar uma abadinha, sabe? Vou pausar o vídeo. E eu vou botar no criativo. E se eu for, eu vou botar um atrás, né? Porque eu não vou ficar nessa, caindo toda hora, né? Já, já eu volto, galera. E, galera, eu voltei aqui. Já tô no criativo, como vocês podem ver aqui, ó. Então, vamos lá. Que eu não vou ficar nessa de cair e morrer toda hora, não. Vamos lá. E... Boa, 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 boa. Boa. Opa, não cai. Não cai. Vamos embora. Vamos lá. Boa. Não cai, não. Volta. Volta aqui. E agora vamos lá. Boa, Ian. Tá bem no criativo, é muito fácil. Vamos lá. Agora vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, meu Deus. Meu Deus. Vamos lá. Opa. Ai, meu Deus. Quebrei blocos. Ufa. Vamos lá. Agora tá aqui pra lá. É difícil. Ah, não. Roubei. Não vale. Não vale. Volta aqui. Vamos lá. Vamos. Ah, não. Vamos lá. Ai, galera. É até ali. Vamos lá. Ai. Eu prometo, galera, que a segunda parte eu não faço no criativo, não roubo não, tá, galera? Ai, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Deixa o seu like, favorite. Obrigado, galera, por assistir até aqui. Valeu. Compartilha o canal, galera. Diga seus amigos, diga todo mundo. E valeu. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.